O Sebastião é o segundo cão de cada casa. Ele tem três meses e tem um mês e meio de casa, mais ou menos. E não para quieto, como se vê, não é? Sucedeu à Bernarda. A Bernarda teve connosco 14 anos. Aliás, a Bernarda era mais velha na casa que eu. Eu tenho 13 e ela tinha 14, o que significava que eu lhe devia algum respeito. E desapareceu. Morreu há seis meses, mais ou menos. Morreu muito velhinha. 14 anos é uma idade para um cão que é raro. Segundo o federal, nos disse que corresponde a 107 anos. E fez parte da família. A Bernarda fazia parte de nós. A Bernarda participava na vida todos os dias. A Bernarda era formalmente da minha enteada, era dela, era presencial a ela, mas era de toda a gente. Todos nós passeámos a Bernarda. A Bernarda ia connosco às vezes quando era possível de férias, outras vezes não ia. E teve uma morte tranquila, de velhice. Por coincidência morreu ao pé de nós todos quase, na altura em que ela morreu. E ainda hoje se fala muito da Bernarda, há fotografias da Bernarda na casa. Eu próprio, que normalmente era a minha tarefa à noite de passear a Bernarda, era eu que fazia. Eu próprio muitas vezes à noite, antes de me deitar, me lembro da Bernarda. Eu vi passear a Bernarda e esqueci-me de passear a Bernarda. Portanto, eu penso que é um pouco como uma pessoa, com as distâncias, obviamente. E acho que sobretudo onde há miúdos, e o meu filho António nasceu já depois da Bernarda estar cá em casa. E a Bernarda é muito importante sobretudo para os miúdos e para os adultos, naturalmente. Porque as primeiras brincadeiras com animais que ele teve foi com a Bernarda. E a Bernarda e ele brincavam, às vezes não se percebia quem era a criança e quem era o cão. Porque o envolvimento físico era completo. E eu acho, enfim, agora um pouco como psiquiatra, mas também por a vivência que tive, que um animal de estimação, sobretudo um cão, que é aquilo que eu tenho de experiência, sobretudo desde miúdo, é muito importante para as pessoas. É muito importante para as pessoas que estão acompanhadas e para as pessoas que estão sozinhas. Não é só para as pessoas que estão sozinhas. Às vezes tem um pouco a ideia de que as pessoas que estão sozinhas estão acompanhadas por um cão. É verdade isso. Pode ser uma companhia muito importante e pode ser uma forma de relação muito importante. Mas é também para as pessoas em família. Porque é uma forma, muitas vezes, de estabelecer uma relação em família com um terceiro, digamos, que não é humano, mas que agrega às pessoas e que junta às pessoas e que também obriga a uma coisa importante, que é distribuir tarefas, distribuir funções e cuidar do animal. É uma coisa que exige muito e que é muito séria. E, portanto, quem possa ter e quem tenha gosto em ter, eu acho que é uma coisa muito boa. Uma das coisas que faz muita impressão, e sobretudo nesta época do ano é uma incidência maior, é o abandono dos animais. Não só o abandono dos animais que foram domésticos e depois são abandonados porque as pessoas são um pouco egoístas e chegam a esta altura e não têm carnet de fez e os abandonam. Os animais não são descartáveis, como as pessoas não são descartáveis, ninguém é descartável. E, por outro lado, o abandono dos animais que não têm quem os adote. Quer dizer, os canis estão cheios de animais, como sabem, que ao fim de um tempo têm que ser abatidos, porque ninguém os adota. E adotar um animal não é assim uma coisa tão complicada como isso, penso eu. Quem tem experiência de animais sabe que não é tão complicado como isso e que é possível fazê-lo e que depois nós nos ligamos muito a ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.